Um incentivo para divulgar a cultura brasileira no exterior. Até o dia 4 de novembro, redes, festivais ou portais online podem participar do edital de premiação da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Serão selecionadas 20 iniciativas que receberão até 90 mil reais para apoiar as atividades. As inscrições devem ser feitas somente pelo site do Ministério da Cultura.